20 assassinatos em 2015, 21 em 2016 e em 2017 já são 15 assassinatos registrados, a maioria deles na região do Vale do Jamari. Os números são de mortes por causa de conflitos agrários em Rondônia. A apuração feita pela Comissão Pastoral da Terra inclui conflitos agrários no campo, em terras indígenas e também em seringais. A causa desses conflitos está relacionada à falta de regularização e criação de novos assentamentos, a reforma agrária e pouca fiscalização, já que a disputa não é exclusivamente por terras, mas pelos recursos naturais, como madeira e minério, por exemplo. Assim, os assentados não têm as mínimas condições de se fixarem na terra. Nós estamos aqui na frente, na verdade nós somos desde lá do fundo, desde o dia 10, do 7 de 2010, nós já estávamos lá com a primeira agressão que nós sofrimos. Aí de lá para cá, com um ano, todo o tempo a gente sofrendo as agressões lá, com diversas pessoas que estavam junto com nós, nosso grupo, foram abordados, foram judiados, nós foram lesionados, fizeram muitos, espancaram eles, saíram dois baleados. E eu espero que seja feita essa situação aí, por causa que a gente vive nessa situação aqui, na esperança de ter aquela dignidade de morar com nossos filhos, ter um pedacinho de chão, por causa que essa foi a nossa finalidade para a gente ir para cá, né? Os locais mais afetados por esses conflitos são o Cone Sul do Estado, Vilhena, Curumbiara, Porto Velho e a região do Vale do Jamari, que é onde se concentra o maior número de violências e assassinatos no campo. O Estado de Rondônia hoje é o segundo Estado em maior número de conflitos agrários no Brasil. Temos um Estado com 8.759 famílias de baixo talona, em 64 acampamentos e 106 áreas ocupadas. O que seria necessário fazer para que esses conflitos em assentamentos acabassem? O que seria necessário para que resolvesse, de uma vez por todas, os conflitos agrários no Estado de Rondônia? Então, o que o governo tem que ter? Tem que ter uma política séria, uma política envolvendo todo esse processo jurídico e administrativo com aporte de recurso necessário para que se faça obtenção de terra para fazer reforma agrária. A legislação existe, ela está atualizada, agora precisamos de dinheiro, de recurso financeiro para fazer reforma agrária no Brasil.